Olha só galera, que vovo bonito, hein? Muito lindo, é um FH 460 Super top, hein? O que vocês acharam, hein? Olha só, muito bonito, hein? Ele é da Alemanha Chique, bacanizado, olha Muito chique, hein? Achei bonito essa cor dele, a gradinha dele Bacana pra caramba, hein? Alto, demais, demais Olha só Conversei com ele ali, mas ele não fala francês Ele fala alemão Mas ele autorizou eu filmar Muito bonito, hein? Esse aqui é um Euro 6, ó Super bonitão pra caramba Olha só, que chique, hein? Muito bonito Ele tá no telefone Olha como é que é o esquema aqui do engate Da carreta Pneu single Ali também tem um sistema Pra baixar a rampa, né? Pra facilitar Dos dois lados E quando ele desengata Isso aí, o bicho voa, hein? É um FH 460 Euro 6 Muito bonito, olha o pneuzinho dele Baixinho Lindo pra caramba Globo Tote Euro 6 E aí, gostaram? Valeu, galera Um abraço